O que estás assentado no céu, em seu trono de glória, a Jesus, o Cordeiro de Deus, que mudou a história. Seja Ele a glória e o louvor para sempre. Seja Ele o domínio e o poder para sempre. Amém. Seja adorado onde o Senhor está. Seja adorado em todo lugar. Seja adorado em todos que eu fiz. Seja adorado na terra por mim. Sou Tua igreja que Te adora. Seja adorado com o meu louvor. Sou Tua igreja que Te adora. Seja adorado, ó Senhor. Amém. Ao que estás assentado no céu, em seu trono de glória, A Jesus, o Cordeiro de Deus, que mudou a história. Seja Ele a glória e o louvor para sempre. Seja Ele o domínio e o poder para sempre. Amém. Seja adorado onde o Senhor está. Seja adorado em todo lugar. Seja adorado em todos que eu fiz. Seja adorado na terra por mim. Sou Tua igreja que Te adora. Seja adorado com o meu louvor. Sou Tua igreja que Te adora. Seja adorado, ó Senhor. Amém. Amém. Seja adorado onde o Senhor está. Assentado no trono de glória para todo sempre. Amém. Amém.